Quando ela, quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Vai, quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Sabe aquela amiga que você confia? Aquela que sempre falou mal de mim pra você Todo dia ela visita o meu instapos, a dona da minha vida e eu não sei pra que Sabe sua inimiga? Aquela que você falou que um dia falou bem de mim pra você Tá na porta da minha casa louca pra fazer visita a minha moradia e eu não sei pra que Eu tô me importando, se tem várias ligando Essa crise afetou o Brasil, não afetou os contatos do país Vou te ver esse ano, te ver se ficando De quebradinha a firma tá mil, porque quem se esplana não faz Quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posso tá snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posso tá snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Quando ela, quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai, vai Quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Sabe aquela amiga que você confia, aquela que sempre falou mal de mim pra você Todo dia ela visita o meu instapos, a dona na minha vida e eu não sei pra que Sabe sua inimiga, aquela que você falou que o dia falou bem de mim pra você Tá na porta da minha casa louca pra fazer visitar minha moradia e eu não sei pra que Eu tô me importando, se tem várias ligando Essa crise afetou o Brasil, não afetou os contatos do país Vou te ver esse ano, te ver se brigando De quebradinha a firma tá mil, porque quem se explana não faz Quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Quando ela briga ela arruma uma forma pra me atacar Posta snap bebendo e fumando pra me provocar, mas não vai Se você pensa que dessa maneira tu chama atenção ou me atrai Tá enganado eu vou te dar um papo e tu vê se contrai Tchau, 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 tchau Obrigado.